Música Nesta manhã nós queremos cumprimentar a todos com a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu fiquei refletindo naquele versículo que diz, alegrei-me quando me disseram, vamos a casa do Senhor. E nesse momento em que nós estamos vivendo, nós entendemos muito melhor a preciosidade deste versículo que diz, alegrei-me quando me disseram, vamos a casa do Senhor. Porque hoje nós temos a certeza de como é bom estarmos na casa do Senhor, juntos como o povo de Deus, louvando, adorando e exaltando ao nosso Deus. Eu convido a você que está nos assistindo nesta manhã, para que você feche os seus olhos. Vamos falar com o nosso Deus, vamos agradecer a Ele, porque nós estamos aqui, podendo exaltá-Lo, glorificá-Lo nesta manhã. Pai, nós queremos nesta manhã, engrandecer o Teu nome, engrandecer a Tua grandeza Pai, porque nesta manhã nós podemos exaltar o Senhor, podemos entregar ao Senhor o nosso louvor. Que o Senhor possa receber com os nossos corações gratos, pelo cuidado que temos recebido do Senhor, Pai. Que o louvor que saia do nosso coração, seja um louvor sincero. É isso que nós pedimos ao Pai, que o Senhor esteja conosco, durante todo este dia, que possamos sentir o cuidado do Senhor para conosco. Em nome de Jesus, amém. Cantemos ao Senhor. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu pensei, eu sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, devor não há Mas eu bem sei, eu sei Que a minha vida está nas mãos do meu Jesus Quem vivo está E quando enfim chegar a hora Em que a morte enfrentarei Sem medo então Verei glória, verei a glória O meu Jesus, quem vivo está Porque Ele vive, posso crer no amanhã Porque Ele vive, devor não há Mas eu bem sei, eu sei Que a minha vida está nas mãos do meu Jesus Quem vivo está Só um instrumental Nessa correria que temos vivido E agora nessa quarentena na verdade Que nós temos vivido Fechados dentro de casa Muitas vezes a gente perde a noção da agenda Mas hoje nós celebramos a ressurreição de Cristo Jesus Que Ele morreu naquela cruz Que Ele morreu naquela cruz por mim, por você Para pagar pelos nossos pecados E hoje nós celebramos a vitória conquistada na cruz Através do sangue derramado pelo nosso Senhor Jesus Cristo Cantemos Porque Ele vive, posso crer no amanhã Porque Ele vive, devor não há Mas eu bem sei, eu sei Que a minha vida está nas mãos do meu Jesus Que vivo está Aleluia! Louvado e glorificado estejam no nome do nosso Deus Nos últimos dias que temos vivido Uma das palavras que nós mais temos escutado É sobre arrependimento É sobre nos humilharmos e reconhecermos As nossas falhas e os nossos pecados diante do Senhor Porque a palavra dEle diz que se o povo Clamar Se o povo reconhecer os seus erros Se humilhar diante do Senhor O Senhor há de estará na sua terra E nós cremos poderosamente na palavra do Senhor Porque nós sabemos Que a palavra do Senhor é verdade E é digna de confiança Porém, para que nós possamos Nos humilharmos diante do Senhor Reconhecer os nossos erros Nós precisamos nos nossos pecados Nós precisamos fazer isto De todo o nosso coração Nós precisamos nos entregar totalmente ao Senhor Nós precisamos nos render Diante do nosso Deus E a canção que nós vamos cantar agora E a canção que nós vamos cantar agora fala sobre isso Sobre nos rendermos Nos humilharmos diante do Deus Clamarmos ao Senhor Para que Ele faça Nas nossas vidas O querer dEle Que você possa junto conosco Fazer ao Senhor Esta bela oração Eu me rendo, Senhor, aos Teus pés A Ti eu vou clamar Pois tudo vem de Ti E tudo está em Ti Por Ti vou caminhar Tu és a direção O sol a me guiar Tudo pode passar Teu amor jamais me deixará Sempre há de existir Um novo amanhã Preparado pra mim Preparado pra mim Preparado pra mim Pois tudo vem de Ti Que tudo está em Ti Por Ti vou caminhar Tu és a direção Todo amanhã Preparado pra mim Preparado pra mim Preparado pra mim Preparado pra mim Eu me rezo aos meus pés És tudo o que eu preciso pra viver Eu me lanço aos meus braços Hoje encontro meu refúgio Eu me rezo aos meus pés És tudo o que eu preciso pra viver Eu me lanço aos meus braços Hoje encontro meu refúgio Jesus Eu me rezo aos meus pés És tudo o que eu preciso pra viver Eu me lanço aos meus braços Onde encontro meu refúgio Eu me rezo aos meus pés És tudo o que eu preciso pra viver Eu me lanço aos meus braços Onde encontro meu refúgio Jesus És aqui Jesus És aqui Pai, nós acabamos A palavra nos garante que há um novo amanhã Que o Senhor tem algo novo Preparado pra cada um de nós Isso é o que nos fortalece A Tua palavra É o que nos fortalece Obrigada Pai Louvado seja o nome do Senhor Louvado seja o nome do Senhor Amém Louvamos a Deus Louvamos a Deus pelo privilégio De estar experimentando esta manhã de domingo Doze de abril Quero cumprimentar a todos os irmãos Membros da Igreja Batista da Esplanada Todos os nossos irmãos Todos os que estão nos assistindo Que Deus abençoe ricamente a sua vida Que Deus renove as suas forças A sua esperança E que Ele esteja presente aí No seu lar Te dando renovo, graça, força e fé Hoje Nós temos a nossa escola dominical É um domingo de Páscoa É um domingo que nós celebramos A ressurreição de Jesus Essa grande vitória Esse grande marco Na história do cristianismo Que fala profundamente aos nossos corações E nesta manhã Nós teremos a nossa lição Da escola bíblica dominical E o tema Da nossa lição É uma igreja Que honra ao Senhor E o texto básico Está em Atos Capítulo 1 Versículos 12 a 26 E Atos Capítulo 2 Versículos de 1 a 13 Eu vou deixar esse texto com os irmãos Atos 1 A partir do versículo 12 Diz assim Então Os apóstolos voltaram Do Monte das Oliveiras Para Jerusalém A distância até a cidade É de cerca de 1 km E quando entraram na cidade Subiram para o cenaco Onde se reuniam Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, o filho de Tiago Todos Estes Perseveravam Unânimes em oração Com as mulheres Com a mãe Com a Maria Mãe de Jesus E com os irmãos dele Naqueles dias Pedro se levantou No meio dos irmãos Que formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas E disse Irmãos Era necessário Que se cumprisse a escritura Que o Espírito Santo Pedisse pela boca de Davi A respeito Predisse Pela boca de Davi A respeito de Judas Que foi o guia daqueles que prenderam Jesus Ele Era um dos nossos E teve parte nesse ministério Ora Este homem adquiriu um campo Com o preço da iniquidade Caindo de cabeça Rompeu-se pelo meio E todos os seus Testinos se derramaram Isso chegou ao conhecimento De todos os moradores de Jerusalém De maneira que a sua própria língua Este campo Era chamado A Celdama Isto é Campo de Sang E Pedro continuou Porque está escrito No livro de Salmos Fique deserto A sua morada E não haja Quem nela Habite E que outro Torne o seu encargo Portanto É necessário Que dos homens Que nos acompanharam Todo o tempo Em que o Senhor Jesus Andou entre nós Começando no Batismo de João Até o dia Em que foi tirado Do nosso meio E levado às alturas Um desses Se torne Testemunha Conosco Da sua Ressurreição E o versículo E o capítulo 2 Até o versículo 3 Diz assim Ao cumprir-se o dia de Pentecostes Estavam todos reunidos no mesmo lugar E de repente Veio do céu como um som de um vento Impetuoso E encheu toda a casa onde estavam assentados E apareceram Distribuídas entre eles línguas como que de fogo As quais pousaram sobre cada um deles E todos ficaram cheios do Espírito Santo E começaram a falar em outras línguas Segundo o Espírito Lhes concedia que falassem Estavam morando em Jerusalém judeus Homens piedosos Vindo de todas as nações debaixo do céu E assim Quando se fez ouvir aquela voz Afluiu a multidão Que foi tomada de perplexidade Porque cada um ouvia falar na sua própria língua Estavam atônitos E se admiravam dizendo Vejam Não são galileus todos esses Que estão aí falando Então como os ouvimos falar Cada um em nossa própria língua materna Somos partos Medos Elamitas Os naturais da Mesopotâmia Judeia Capadócia Ponto Ásia Da Frígia Da Panfilha Do Egito Das regiões da Líbia Nas mediações de Sirene E Romanos Que aqui residem Tanto os judeus Como prosélitos Cretenses E árabes Como os ouvimos falar Sobre as grandezas de Deus Em nossas Nossas próprias línguas Todos atônitos E perplexos Perguntavam aos outros O que será Que isso quer dizer Outros porém Zombando Diziam Estão bêbados Vamos orar Pai Obrigado por tua palavra Tua palavra é viva E fala aos nossos corações Usa-nos Como instrumento de bênçãos Nas tuas mãos Abençoa Deus Todos que estão nos assistindo Em nome de Jesus Que os anjos do Senhor Estejam acampando Ao redor de cada família Abençoando o relacionamento Conjugal Abençoando o relacionamento Com os filhos Nesse tempo Ó Deus De Pandemia No Brasil E no mundo Em nome de Jesus Renova as forças Dos teus filhos Enche os corações De alegria De paz De reconhecimento De gratidão Pela tua bondade De esperança Em breve Nós possamos ter a solução De tudo isso Abençoe os líderes De todas as nações Todos aqueles Que estão Envolvidos Ó Deus Para que Logo logo Seja abreviado Esse tempo De medo De angústia Ó Pai Nós suplicamos A tua bênção Porque a nossa esperança A nossa confiança E a certeza Da vitória Está na pessoa Do Senhor Jesus Fala aos nossos corações Mais uma vez Nesta manhã Nós oramos Agradecidos Em nome de Jesus Amém Senhor A lição de hoje Tem o título Uma igreja Que honra Ao Senhor E a gente percebe Que o texto Que lemos Fala Sobre o Pentecostes E certamente Foi o maior Acontecimento Na história Da igreja Depois da morte E a ressurreição Do nosso Senhor Jesus Cristo Foi ali Historicamente Que o Espírito Santo De Deus Foi derramado E a promessa Do Senhor Se cumpriu Logo após A ressurreição De Jesus Em que ele subiu Aos céus Ele enviou O Espírito Santo De Deus Para a sua igreja Para a minha vida E para a sua vida Também Da parte dos discípulos Houve Honra Obediência Persistência E fé E para falarmos Sobre o livro de Atos É bom Que nós possamos Relembrar O textuário De Atos Escrito por Lucas No capítulo 1 Versículo 8 Que diz assim E vocês receberão O poder Ao descer sobre vós O Espírito Santo E serão minhas Testemunhas Tanto em Jerusalém Como em toda a Judéia Samaria E até Os confins Da terra Também Em Atos Capítulo 1 Versículo 14 Todos os apóstolos Perseveravam Unânimes Em oração Todos os apóstolos Perseveravam Unânimes Em oração Havia Entre aqueles Primeiros Cristãos Unanimidade Eles estavam Sintonizados Eles tinham Os mesmos desejos Eles tinham Uma somente Um só coração Estavam Estavam Todos Com um Sentimento Só E a partir Daí Houve então Essa experiência Pessoal Extraordinária Do derramamento Do Espírito Santo Esta narrativa Do livro de Atos Do Pentecostes É um acontecimento Extraordinário Que marcou a vida Da igreja cristã É um acontecimento Histórico É um acontecimento Único É um acontecimento Memorável E a partir Daí A narrativa Do livro de Atos Começa A contar A história O crescimento E o progresso Da igreja Primitiva Diz o texto Que a igreja Começa Com 120 Membros Em Jerusalém E a partir Daí Logo em seguida Passa para 3 mil Membros E mais adiante Passa para 5 mil Membros E mais adiante Há uma exponencial De multiplicação Que eles não conseguiam Mais contar O número Daqueles Que se agregavam Para fazer parte Da igreja primitiva Como é bom saber Que a igreja primitiva Aconteceu Algo extraordinário Houve um crescimento Exponencial E esse crescimento Foi um crescimento Natural Não dependeu De métodos Não dependeu De ação humana Não dependeu De nenhuma Articulação Política Houve um crescimento Natural Na vida Da igreja O evangelho Foi se espalhando Foi alcançando A Judeia A Samaria A Cesareia Depois alcançou A Síria A Antioquia E a partir Daí As províncias Do império Isso aconteceu Porque aquela igreja Aquela igreja primitiva Obedecia ao Senhor Ela honrava o Senhor Ela zelava Pelas coisas Do Senhor E a partir Deste Pentecostes Que marcou A história Da vida Da igreja Aconteceu Então Este grande Marco Que foi O avivamento Da igreja A igreja Estava Avivada E avivamento É a obra De Deus No coração Dos cristãos Avivamento É quando você Conhece a Deus Quando você Busca uma intimidade Com Deus E quando Deus Começa a estar Dentro do seu coração É quando o Espírito Santo De Deus Começa a tomar Conta da sua vida Avivamento espiritual É o crescimento Da pessoa de Jesus Cristo dentro de você É Deus agindo É Deus Fazendo maravilhas É Deus Realizando milagres É Deus Operando na sua vida É o amor de Deus Se manifestando Na sua vida É a manifestação Desse grande amor De Deus E é o pensar Como Deus Pensa Como o Senhor Pensa Ele pensa Em amar as pessoas Por isso O grande propósito Da nossa vida Aqui na terra Deve ser Amar a Deus E amar As pessoas Sentir o coração O coração de Deus É exatamente Experimentar O grande amor Dele E quando a gente Experimenta Esse grande amor De Deus A gente vive Uma vida Amando as pessoas Então nós temos Esses dois propósitos Aqui na terra Amar a Deus Acima de todas as coisas E amar as pessoas E você possa Sempre pensar nisso Se tem alguma coisa Que está impedindo você De ter esse relacionamento Íntimo com Deus De abrir o seu coração Alguma coisa Que tem Trago para você Por algum desenlaço De relacionamento Um coração triste Abatido Olhe para o Senhor Jesus Que é o autor Da nossa fé Perdoe todos aqueles Que você tem que perdoar E viva Amando ao Senhor E amando as pessoas A Bíblia diz Em João 3,16 Que Deus amou o mundo De tal maneira Que deu o seu Filho Unigênito Para que todo aquele Que nele crê Não pereça Mas tenha A vida eterna Deus amou você De tal maneira Que ele enviou O seu Filho Jesus Para morrer em seu lugar Para pagar o seu pecado Para resgatar você Da perdição eterna E dar para você Uma oportunidade De viver com ele Eternamente Deus ama você Onde você estiver agora Ao alcance da minha voz Saiba disso Ele te ama Ele não quer nenhum mal Para você Ele não quer Que você seja dominado Pelo medo Pelo pânico Pela ansiedade Pela tristeza Ele quer encher O seu coração De alegria Então O desafio Que eu faço Para você Nessa manhã Busque a Deus De todo o seu coração Nesse tempo De isolamento Acorde Pensando em Deus Abra sua Bíblia Leia o livro De Salmos Leia os Evangelhos Leia as histórias Maravilhosas Da Bíblia Ouça um hino De Vitória Que eu quero deixar Para você Um conselho Desliga a sua televisão Essa imprensa Tem trazido notícias Todas as horas Notícias ruins Péssimas Que vem trazer tristeza Para o nosso coração Assista coisas boas Veja algo Que possa preencher O vazio Do seu coração O coração De Deus Está focado No seu coração E ele quer fazer Que a sua vida Seja uma vida De alegria De esperança De fé Se você porventura Acordou Temeroso Comendo Olhe para Jesus Olhe para a vida De Jesus Olhe o que Jesus Fez por você Ele veio aqui Ele desceu Com poder e grande glória Desceu do trono Se esvaziou Fez-se homem Pagou um preço Muito caro Pelos meus pecados E pelos seus pecados Para te dar alegria Mesmo em momentos Difíceis Como que eu e você Estamos atravessando Em que a nossa família Está atravessando Nossa cidade Nosso estado O mundo Não esqueça De agradecer A Deus As bênçãos Que você tem recebido O importante É que você experimente Essa graça maravilhosa O importante É que você pense Como o Senhor Jesus Pensa Ele ama pessoas E ele ama você E ele quer encher O seu coração De alegria De graça De paz Precisamos De um toque De amor Da manifestação Do amor de Deus E o amor de Deus Está disponível Para mim E para você Esse é o desafio O Senhor Nos criou A sua imagem A sua semelhança Você é Precioso Aos olhos do Senhor Você É uma joia Preciosa Aos olhos Você tem valor Um valor Extraordinário Deus te ama E ele quer Que você viva Com um coração Cheio de gratidão De reconhecimento Por tantas bênçãos Que ele tem Dado para você E para a sua família E para a sua casa O avivamento Acontece Quando a gente Enche o nosso coração De amor Por Deus E de amor Para as pessoas Eu e você Devemos viver Uma vida Que alegra O coração De Deus As pessoas Em nossa volta Estão perguntando Se aquilo que você Diz É a verdade As pessoas Podem discutir Nossa doutrina Mas não podem Questionar O nosso testemunho E o que Cristo Fez Na nossa vida Então Busque a santificação Em Cristo Jesus Busque viver Uma vida Que alegre O coração De Jesus E você vai perceber Que vai abrir Uma manancial De águas vivas E vai alcançar Sua vida A igreja primitiva Experimentou Esse manancial De águas vivas Esse domingo É o domingo Que a gente celebra A Páscoa E essa festa Extraordinária A festa da Páscoa E a festa Dos tabernáculos Do Pentecostes Era um dos Grandes Acontecimentos Anuais Na vida Dos judeus O Pentecostes Significava Exatamente O quinquagésimo Significa no seu original Que era celebrado Cinquenta dias Depois da Páscoa No começo Do mês De junho Essa festa Grandiosa Dos judeus Fazia fluir Em Jerusalém Gente De todas as partes Do mundo E tinham dois Significados principais O sentido histórico Que recordava A entrega Da lei A Moisés E o sentido Agrícola Que era aquele momento De oferecer As colhetas A Deus Está registrado lá No antigo testamento Levítico Capítulo 23 De 10 A 18 O desafio Que fica Para mim Para você Neste domingo Maravilhoso Que celebramos A ressurreição De Cristo Desse Jesus Que está Ao nosso alcance Que nos ama Incondicionalmente É o desafio Da perseverança É o desafio Da fé É o desafio Da persistência É o desafio Da coragem É o desafio De saber Que independentemente Daquilo que nós Estamos passando Deus está Do nosso lado Ele é o nosso Advogado Ele é o nosso Defensor Senhor Jesus É o nosso Advogado E quer defender A nossa causa Ele te ama E ele não quer Abrir mão de você Não desista Nunca Não desanime Não entre em depressão Em pânico Olhe para Jesus E quando você estiver Passando algum problema Saiba Que ele está ali Para te pegar no colo Para derramar bênção Sobre a sua vida E a pergunta Que se faz É essa Como está Sua vida com Deus Você tem buscado A manifestação Da presença Do amor De Deus Como está O seu relacionamento Com Deus Há provas De que o Espírito Santo De Deus Está se manifestando Na sua vida Há sinais De que os milagres De Deus Estão manifestando Na sua vida Há evidências Disso na sua vida Estar cheio Do Espírito Santo É honrar ao Senhor Estar cheio Do Espírito Santo É obedecer ao Senhor Estar cheio Do Espírito Santo É fazer a vontade De Deus Aqui na Terra Seja persistente Seja coerente Ame ao Senhor Jesus A maravilha Que aconteceu No Pentecostes Foi algo Extraordinário Aqueles Aqueles Aquelas Todas aquelas Regiões Que estavam ali Puderam ouvir A mensagem Na sua própria Língua Este é um milagre Extraordinário E Deus Quer falar com você De uma maneira Inteligível Ele quer que você Ouça a palavra Que você Entenda a palavra Que você se transforme Pela palavra de Deus Então Se neste dia Nesta manhã Tão linda Que você Talvez não tenha Muitos motivos Para se alegrar Em que você Esteja privado Da sua liberdade Total Você pode Mesmo assim Aí No aconchego Da sua casa Desfrutar Da plenitude Do Espírito Santo Agradeça a Deus Por tudo Que você tem recebido Não esqueça De colocar Em foco O amor de Deus Por você E nesta semana Um Recebi Um vídeo Um zap Como tem milhares Recebendo Mas um me chamou A atenção De um velhinho De 93 anos Que se recuperou Do coronavírus E depois Da sua melhora Ele foi Chamado pelo médico Para que ele pudesse Pagar um dia Do ventilador Quando o médico Disse isso Para ele Ele começou a chorar E o médico Disse a ele Que não chorasse Por causa da conta Mas o que o velho Disse depois Fez com que Todos os médicos Chorassem E o velhinho Disse Eu não estou chorando Por causa do dinheiro Que eu tenho Que pagar Eu posso pagar Por tudo isso Eu estou chorando Porque eu tenho Estado respirando O ar de Deus Por 93 anos E eu nunca Paguei por isso Então Os 500 euros Por dia No hospital O que representa? Você poderia Ter a ideia De quanto Eu devo A Deus 93 anos E eu nunca Agradeci A Deus Por isso Não espere Chegar a 93 anos Para agradecer A Deus O ar que você Respira Não espere Que a velhice Chegue E você não Tenha a oportunidade De reconhecer Que Deus Tem feito Maravilhas Na sua vida Ele tem feito Ele faz E ele continuará Fazendo Maravilhas Na sua vida Milagres Na sua vida Olhe para trás Olhe sempre Reconheça Que Deus é bom Olhe para a sua saúde Para o seu trabalho Para a sua capacidade De discernimento Pela família Que você faz parte Pelo aconchego Da sua casa Pela comida Que você tem Pela companhia Do seu esposo Do seu pai Da sua irmã Do seu filho E a minha oração É que os anjos Do Senhor Estejam acampando Ao seu redor Vai haver Na sua caminhada Cristã Daqueles que Que não vão Não vão Estar felizes Com a sua busca De Deus Vai haver aqueles Que vão até Tentar impedir você De amar a Deus De servir a Deus De zombar de você Mas o desafio Que eu faço Para você Olhe para o céu Olhe para o Senhor E autor E consumador Da nossa fé Glorifique a Deus Pela vida Pela paz Pela saúde Por tantas bênçãos Que você tem recebido Pai E ao final Desta síntese Desta lição de hoje Eu quero orar Mais uma vez Pedindo ao Senhor Que ilumine a sua vida Que capacite você E que logo logo Nós vamos sair Vitoriosos De mais essa tempestade Pai Muito obrigado Pela vida Muito obrigado Pela paz Muito obrigado Pela saúde Muito obrigado Pelo ar que respiramos Pela nossa família Pelo trabalho Nossos filhos Netos Tantas bênçãos Que o Senhor Tem derramado Sobre nós Que os anjos Do Senhor Continuem acampando Ao redor De todas as famílias Ó Deus Abençoe a nossa cidade Governador Valadares Nosso estado O Brasil O Brasil E o mundo Abençoe Ó Deus Os médicos Os enfermeiros Que estão na frente Da batalha Abençoe Todos aqueles Ó Deus Que estão Com essa grande Responsabilidade De conduzir Os destinos Dos povos Da sabedoria Aos prefeitos Aos governadores Ao presidente A todos os políticos Que a tua graça Que o teu amor Possa alcançar A todos nós E que juntos Possamos vencer Mais essa tempestade Contando Com a manifestação Do milagre Da bondade E das misericórdias Do Senhor Nós oramos Agradecidos E por esta manhã Tão linda E por esta palavra Que fala Os nossos corações Em nome de Jesus Amém Senhor Meus irmãos Nós chegamos ao final De mais Uma manhã De escola bíblica Dominical De celebração De louvores Hoje à noite Às 19 horas Nós teremos Mais um encontro Deus abençoe A sua vida Esteja conectado Para que você Possa receber Mais uma palavra E louvores No culto Das 19 horas Da Igreja Batista Da Esplanada Deus abençoe A sua vida